Olá a todos e sejam muito bem vindos! Hoje trago-vos aqui um smartwatch que vocês me andavam a pedir muito e andavam a pedir muito com toda a razão por de facto se eu cumprir tudo aquilo que promete e que nos aposenta atualmente no mercado não existe melhor custo-benefício do que este. Obviamente que eu estou a falar aqui do iLoo Solar LS05 o que vocês também me andavam a pedir muito era isto. Vocês querem ganhar um smartphone do momento? Então acedem-lhe ao link do meu Instagram que está na descrição e poderão ganhar este smartphone, o Oppo Find X2 Pro o smartphone mais top da atualidade, não? Em qualquer custo é grátis, estou à espera de quê? Acedam ao link e participem, é gratuito. Mas hoje vamos então falar aqui do iLoo LS05 mas antes disso peço a todos vocês aquele like espetacular mesmo aí em baixo para quem está a chegar aqui pela primeira vez, também não custa nada e inscrevam-se no canal. AiLoo Solar LS05, vamos lá! Não se esqueçam que eu vou deixar como sempre o link de compra aqui do smartwatch ao melhor preço nas melhores lojas de confiança e melhor que isso vou também deixar para todos vocês aquele cupãozinho top para vocês terem também aquele desconto muito top. Acedam aos links e terão esse acesso exclusivo aqui no canal. Vamos então fazer unboxing! Fazem então aqui uma construção metálica. É isso que é que informa, assim como também informa os seus desportos. Temos 12. Monitoramento do sono. Monitorização do batimento cardíaco. E para além disso temos aqui que temos uma durabilidade, uma duração da bateria até 30 dias. Temos pois ainda aqui um display TFT HD. Touchscreen. Vamos abrir. Mas espera, espera, espera. Antes de nós abrirmos eu esqueci-me e convém eu frisar isto pessoal para vocês terem uma ideia ao longo deste vídeo. Estamos a falar aqui de um smartwatch que custa atualmente uma média de 30€. Já agora para quem me acompanha no Brasil cerca de 150 a 170 reais no máximo. E está, mal abrimos a caixa neste unboxing. Deparámos-nos logo aqui com o espetacular. É verdade, é mesmo o espetacular smartwatch. Eu vou colocá-lo aqui do lado, já vamos verificar, já vamos abordá-lo. Mas por enquanto vamos ver o que é que nos traz aqui mais no seu interior. Manual do usuário. O cabo de carregamento. Aqui está a base de carregamento. Através de imã do conexão muito simples. Não temos mais nada na caixa, suponho. Isso mesmo, não temos mais nada. Temos sim agora o smartwatch que sim é o que nos interessa e vamos ver agora. E olha aqui gente, aqui está o smartwatch. Lindo para o preço realmente. Vocês tinham e têm toda a razão. Vocês andavam-me a cobrar. Ricardo, traz o smartwatch porque ele é barato e é muito bom. Nós queremos vê-lo. E aqui está eu. Sem dúvida que vocês têm toda a razão. Ele é um espetáculo. Olhem aqui esta qualidade. Eu já o abri aqui para vos mostrar que ele realmente... Vamos só retirar aqui este plástico, este adesivo que não nos interessa para nada. Então, temos aqui uma construção metálica muito top. Vou aproveitar e vou já ligar o smartwatch. Onde ele já se encontrar a ligar depois temos toda uma construção aqui na parte traseira em plástico onde podemos encontrar o sensor de leitura do ritmo cardíaco. Temos depois aqui a conexão para o cabo através de imã. Pronto, aqui está muito simples. Aqui está, carrega-se simplesmente bem e maravilhosamente. Depois vou também aproveitar para falar aqui das suas fivelas, dos seus ajustes, das suas pulseiras que são muito maniáveis. Reparem aqui, mas não é por isso que deixarão de ser bastante resistentes. Nota-se que tem muita qualidade. Olhem aqui, bastante grossas. Gostei. Tão de fácil substituição. Reparem aqui, através de um simples clique já está. E pronto, gente. É isto. Está apresentado o smartwatch. E reparem que design espetacular. Olhem bem, em sério. Olhem bem porque por este preço é difícil de encontrar. Design muito bonito, muito bem construído, muito bem acabado. E acredito que irá ter uma durabilidade espetacular também. Há dias atrás, num dos meus vídeos, eu trouxe aqui um smartwatch também, ele muito top. É este mesmo aqui, Blitzwolf BW-HL3. E uma das coisas que eu mais evidenciei no meu vídeo foi, se tivessem de comprar um smartwatch com o excelente custo-benefício da atualidade, era este, ok? E continuo a firmá-lo, este é um excelente smartwatch, mas este está aí, o Solar LS05. Se me perguntarem atualmente qual comprar, eu indicaria este também. Pessoal, não se esqueçam, aproveitem esta oportunidade. Façam-no agora. Acedam os links que estão em baixo na descrição. Aproveitem o cupão porque depois o preço vai subir. Eu acredito que vai subir porque nestas primeiras impressões e ainda sem explorar o smartwatch, ele está espetacular. É excelente construção, é excelente design, é excelente especificações que já vamos ver. Impecável. O aplicativo, a aplicação é mesmo esta, a iLoo Fit. Eu vou instalar. Vou já agora dar-vos também aqui uma pequena instrução, um pequeno tutorial de como vocês conectarem o relógio. É muito simples, abrem a aplicação. Se vocês quiserem, criam uma conta de e-mail, trocam uma senha ou se quiserem, entram através do Facebook. Eu vou entrar através do Facebook. Pronto, já está. Depois, não se esqueçam que nas configurações do vosso smartphone deverão aceitar todas as permissões, ou seja, deverão ativar aqui este iconezinho. Se ele estiver desativo, eu vou voltar atrás e depois ficamos então aqui em próximo passo e depois avançar tudo isso e já está. Olha, e aqui ele pesa cerca de 51 gramas, portanto ele é muito levezinho. Além de ser muito levezinho, eu vou aqui colocar para vocês também ficarem com uma ideia, porque ele fica muito bem encaixado no nosso pulso, muito bem ajustado, inclusive. Reparem aqui, ele fica assim, desta forma. Olha aqui, muito bem ajustado, muito bonito. Pessoal, antes que me perguntem se o smartwatch está ou não em português, não. Ele está em inglês, contudo o aplicativo, a aplicação, essa sim, encontra-se em português. E olhem-me esta tela, está top. Realmente o DFT HD está muito top aqui neste smartwatch. Excelente qualidade, por este preço eu nem acredito ainda que é possível, mas ainda bem que assim o é. Deslizando de cima para baixo temos acesso às definições, onde inclui também o brilho, acesso ao leitor de sono, para pesquisar em vosso smartphone, onde é que ele se encontra. Pronto, já está ali, vamos parar. Vamos aceder de baixo para cima. Isto aqui são as estatísticas, os vossos passos percorridos, os quilómetros, as quilocalorias. Aqui podemos voltar atrás. Isto é o BPM, ou seja, a leitura do ritmo cardíaco. Depois temos aqui os desportos. Vamos então aqui a explorar. Temos aqui corrida, caminhada, ciclismo. Isto penso que seja caminhada em montanha, spinning, ou seja, ciclismo no interior. Temos yoga, temos depois aqui corrida no interior, em passadeira. Temos treino integrado, como ginásio e levantamento de peso, por exemplo. Aqui está as ginásticas, ou seja, para ginastas. Basketball, futebol. Depois temos aqui, o que é isto? É remo. É remo. Espetáculo. Não tinha noção, pessoal. Temos aqui 12 desportos muito top. Depois vocês deverão adaptar o vosso. Impecável. Depois vamos continuar onde podemos encontrar aqui o estado do tempo e da temperatura. Aqui está, neste momento. Depois dá-vos também a temperatura para os próximos dias da semana. Isto também é muito interessante. Eu gosto. Hoje temos aqui o nível, o estado do sono. Isto aqui é as notificações, onde vocês irão receber, por exemplo, das mensagens e também notificações que recebem no vosso smartphone, vocês irão receber aqui no smartwatch. Antes que me perguntem se dá para fazer chamadas por aqui, não. Vocês conseguem ter acesso à recepção aqui das chamadas, mas não dá para fazer. Dá sim para rejeitarem no smartwatch. Depois temos uma coisa também muito interessante, uma funcionalidade que é a configuração das músicas. Poderemos ter acesso através do smartwatch às músicas. Depois, aqui em mais, temos cronómetro. E depois, eu queria ver aqui as watchfaces. Ah, da esquerda para a direita temos também aqui acesso. Ah, ok. Isto é para relaxar. Vamos então relaxar. Ele é compatível com o Android 4.4. Ou seja, a partir desse Android, essa versão. E também com o iOS a partir da versão 8.0 da Apple. É compatível com altas e baixas temperaturas. Eu não quero dizer compatível, mas aguenta-se. Ou seja, aguenta-se até uma temperatura de menos 20 graus centígrados. Muito frio, sem dúvida. Sei lá. Acho que isto temos que ir para o Pólo Norte. E depois aguenta-se ainda com temperaturas até 45 graus. Para ter uma ideia, este é o menu da frequência da leitura do vosso sono. É que, para ter acesso às watchfaces disponíveis, vocês acedem aqui às configurações. E logo aqui o primeiro ícone é das watchfaces. Obviamente, as watchfaces que estão disponíveis no relógio. Porque depois, na aplicação, no aplicativo, vocês irão conseguir encontrar uma série de outras. Temos esta, que é a que vem inicialmente. Temos depois esta aqui. Terceira. Ou seja, já temos três. Quatro. Cinco. E é isso. Temos cinco watchfaces no relógio. E pronto, pessoal. É isto. E nada mais. Não adianta andarmos aqui com mais rodeios à volta do smartwatches. Porque é isto. Já é muito top. Muito bom. O que é que eu acho? E agora vou dar aqui a minha opinião, baseada, obviamente, nestas primeiras impressões. Porque agora vou utilizar este smartwatch, este relógio, durante uns dias. Resumindo. Eu acho que este é aquele smartwatch barato. Muito bom. Para as essencialidades básicas do dia-a-dia. Ou seja, tem aqui o essencial. Aqui o que nós necessitamos. Nem a mais, nem a menos. Pois, o seu preço está, sem dúvida, fantástico. Um smartwatch deste, com um ECRAT FTHD, com este display, com este brilho espetacular, com esta construção, é sem dúvida impecável. A certificação IP68, ou seja, à prova de água. Eu agora não vou estar a colocá-lo na água, nada disso. Mas ele tem essa certificação. Acho que este é um dos pontos que eu não gostei muito. Tem a ver mesmo com o aplicativo. Acho que tem muito a melhorar, ok? Relativamente à bateria. Obviamente que eu tenho de fazer o teste muito mais longo. Eu não vou consegui-lo fazer durante 30 dias, como eles dizem aqui em modo stand-by. Mesmo em stand-by saindo 30 dias, é sem dúvida uma excelente autonomia de bateria. Seu aconselho, gente! Claro que sim! Eu que eu tenho vindo a fazer ao longo deste vídeo. Eu aconselho demais pelo preço. Acho que vocês, além deste Bluetooth, houve PWHL3. Eu também vou deixar o link dele aí na descrição a vocês. Neste momento, por ele o preço não encontra melhor que estes dois. Agora é opcional. Se vocês gostam mais de um ou de outro, a escolha é vossa. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, mas acima de tudo que vos tenha ajudado, eu estou aqui a olhar para o pulso, porque é o facto que parece um smartwatch premium. Eu conheço que foi, talvez, o primeiro vídeo em português sobre este smartwatch. Pesquisem no YouTube, não tenho certeza, mas o que me interessa é o conteúdo e que vos tenha ajudado. E é isso. Agora vou mesmo ter ido, já sabes, e como eu te digo sempre, sorri cada dia, amo a cada hora, mas principalmente desfruta cada segundo. Já sabem, o meu nome é Ricardo, este é o canal Ricardo Tex. E vemo-nos como sempre, no próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.